O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Com a antecipação do pagamento do IPVA este ano, o calendário da Secretaria da Fazenda do Estado não coincidiu com o calendário de licenciamento dos veículos. O prazo final para pagamento do IPVA encerrou em abril deste ano, mas as datas limite para circular com o documento de 2015 varia conforme a placa. Veículos com placas de finais 1, 2 e 3 tiveram até 30 de abril para circular com o documento de 2015. Já os veículos com placas finais 4, 5 e 6 têm prazo até 31 de maio. Finais 7 e 8 até 30 de junho e finais 9 e 0 até 31 de julho. O licenciamento, que é composto por IPVA, taxa de expedição, seguro obrigatório e multas vencidas, tem data limite para pagamento prevista no calendário de licenciamento. O DETRAN-RS também alerta os proprietários de veículos para que mantenham seus endereços residenciais atualizados nos bancos de dados da autarquia, o que garantirá o recebimento de todas as comunicações oficiais, inclusive do próprio documento do veículo. A mudança de endereço deve ser alterada em um Centro de Registro de Veículos Automotores, o CRVA, do Município de Registro do Veículo, com apresentação de original e cópia do comprovante de residência. O calendário de licenciamento 2016 está disponível no site www.detran.rs.gov.br, no link Serviços e Informações, Veículos, Calendário de Licenciamento 2016. Legenda Adriana Zanotto